Você acredita que eu já pedi uma roupa nova pra minha mãe e eu falei que eu tava precisando de uma calça? Sabe o que ela me disse? Que eu só tenho duas pernas e cinco calças. É, não dá pra acreditar. Mas eu já expliquei mais de mil vezes que amarela a cor da sorte. Acha que adiantou? Que nada! Minha mãe agora tá andando no modo pão duro. Chata toda a vida. Para de rir, Joana. Que saco, eu tô falando sério. Tá rindo do quê? Eu vou ficar bem sim de calça amarela. Para de bater asas, pintinho amarelinho e a vovozinha. Vai zoando bastante. Eu não vou te emprestar mais nada. Nem sei quem é mais chata, você ou a minha mãe.